Chora, você foi que um dia só me fez chorar Chora, você foi que um dia só me fez chorar Quando está a lembrar de amor E um dia já não sou me cuidar Quando está a lembrar de amor E um dia já não sou me cuidar Chora, você foi que um dia só me fez chorar Chora, você foi que um dia só me fez chorar Quando está a lembrar de amor E um dia já não sou me cuidar Quando está a lembrar de amor E um dia já não sou me cuidar Lampara E um dia já não sou me cuidar E um dia já não sou me cuidar E um dia já não sou me cuidar Quando está a lembrar de amor E um dia já não sou me cuidar Chora, você foi que um dia só me fez chorar Chora, você foi que um dia só me fez chorar Quando está a lembrar de amor E um dia já não sou me cuidar E um dia já não sou me cuidar Quando está a lembrar de amor E um dia já não sou me cuidar Chora, você foi que um dia só me fez chorar Chora, você foi que um dia só me fez chorar Quando está a lembrar de amor E um dia já não sou me cuidar Quando está a lembrar de amor E um dia já não sou me cuidar Tchau, tchau Tchau, tchau